E aí Dá bom dia Cara, acabou de acordar Dá bom dia, dá Dá bom dia O que você quer? Quer leite, Natália? Quer café, Karina? Leite pra Natália, café pra Karina Beleza, vou fazer isso Chega no like, tá começando mais um vídeo, é nóis É nóis, Karina Esse é pra você E o café é da Karina Ah, na caminha, viu? Como é que o papai é bonzinho? Toma Toma o açúcar A baba tá lavando lois, seu coitado Coisa que tu deveria tá lavando Ela já tá fazendo comida já Que hoje vai chegar o irmão da Natália aqui em casa E ela tá fazendo comida pra ele Né, Natália? Ó o relógio novo da Natália aqui Nem mostrei De ouro Cássio Top Igual o meu Só que o meu já tá velho Papai Papai Pai Pai Mãe Não, fala mãe Fala, não é mostrar Mãe, mamãe Pai Pai Opa Baba Ai, que coisa linda do pai Fez cocô, né? Ela fez cocô e foi lavar Galera, eu só sei nem o que vai dar pro almoço Orelha de porco Orelha de porco E batata Tô brincando se não é orelha de porco Quer dizer, é orelha de porco Mas não é o que vai dar pro almoço É porque isso aqui Eles fazem um prato ucraniano Que eles cozem isso um tempão E depois fica tipo uma gelatina, entendeu? E coloca uma carne embaixo E fica uma gelatina É um prato frio Depois de pronto eu mostro pra vocês Mas Ela coza a orelha E depois não come Mas depois eu como Porque eu adoro orelha de porco Carina Hoje vai dar pro almoço Orelha de porco Que a Baba tá fazendo, né, Baba? Não, não janta Janta A Baba escondendo, né? Fugiu Carina Vai dar orelha de porco, Carina Carina Ela fingindo Que nem tá me vendo Fala, pai Fala, pai Ela vai esconder Ela vai esconder, ó Por aqui, por aqui Achei Achei Quem é essa boneca? Dá a boneca Ela adora entrar embaixo dessa mesa A Baba tá fazendo comida A Natália fala assim pra mim Carlos Filma hoje Porque eu quero ter lembrança Meu irmão vai chegar Eles vão celebrar o Natal deles amanhã Entendeu? Filma que vai ter lembrança Mas aí eles ficam vergonha Né, Natália? E por que que você tá brava aí? Por que que tu tá brava aí? A Natália tava brava aqui brigando comigo Tá, porque eu lavo o chão Agora eu chego da academia Eu vou com o sapato no chão molhado Tu acha isso é certo? Pode comentar aí se é certo Ela pegou meu Carina Ela pegou minha roupa Deu ficar em casa assim? Mulamba? Roupa suja? E colocou dentro do roupeiro com minhas roupas limpas Carina, o que aconteceu? Coloca aqui, ó Olha o que tu fez com o tábio Olha lá, Natália Tu dá o tábio de sua mão nela Ou a bagunça que ela tá fazendo? Pronto, já tá Oi Oi Precisa de mim? Eu preciso de ti, sim Por que? Precisa de ajuda, né? Olha que bagunça Poder de arrumar isso, pelo menos Arumar a coisa dessas Mas não foi o bagunça disso aí? Eu saí do afim, Natália Então eu vou chamar ela Eu vou chamar ela Não, eu vou chamar não Deixa ela lá Deixa ela lá Deixa ela lá Nós tô limpando casa Eu já limpei a casa quase toda E depois soltar Que ela vai escarregar Vai ver se eu não limpei a casa quase toda Cala a boca Tu limpou? Tu ainda não fez nada Vamos ver a Sebastiana Olá, Sebastiana Olá Olá, Carlos Já vou Já vou, Xande Ah, já vou Xande, hein Ai, Xande bonitão demais Ai, que bonitão Ai, que bonitão Ai, que bonitão Olha essa barriga Ai, que barriga bonita, gente Ai, que barriga bonita Vocês não têm uma barriga bonita Ai, que pelanca Olha essa pelanca aqui, mano Olha essa pelanca Olha, pelancão Fecha as pernas Fecha as pernas Senão o YouTube é ok Isso é nudes Não pode mandar nudes, não Olha Olha esse gargalo Olha esse olhinho Tentinho, um pra cada lado Que coisa Pelo amor de Deus, Fábio Deixa isso Tá bem Vai limpar isso Pra Sebastiana Nossa, mas você tá bem bem Hoje eu tô trabalhando E o que você tá se fudendo Oi, o que você falou? Você falou se fudendo? Esqueci Desculpa, criançada Sebastiana tá tomando banho Vou caladinho Pra não ser assustado Sebastiana Eu acabei de colocar essa água limpa Tu tá Tu tá dentro dessa água Olha isso Sebastiana Ai, não é lugar pra você tomar banho Teve uma vez que ela tava tomando banho assim Ai eu coloquei uma vasilha aqui Grandona pra tomar banho Mas ela não toma não Ela foi na vasilha dela de água E toma banho na vasilha de água Entendeu? Só que ali Olha Olha aqui tudo, né? Ai, Sebastiana Ainda agora pisa Na ração Tô, 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 tô Mas foi tu que quis comprar isso, né, Natália? Não fala isso, cara Não fala isso Quer dizer, esse é mais barato Comprar é barato Mas, mas isso é bom É tu que não sabe usar ele Tu também sabe Tenho certeza Mas eu, mas Mas foi tua culpa Carlos, não filma eu Porque eu tô nervosa Eu posso dar uma Falar outro palavrão Igual tu já falou no vídeo, né? Vou te dar uma Sem querer Tá bem, não vai Mas vai lá, fala pra não Só se liga na organização A Karina vai trazendo os bichinhos Pra mim colocando aqui O que que tem aí? Ei, bate palma Bate palma Você está mal organizado? Ah, viu? Aí vai colocar Calma, vou colocar torto Só pra vocês verem, ó Vamos ver se ela vai arrumar Ih, Karina, ó Tá torto Olha ali Tá certo? Aí, exatamente Olha lá Ela arrumou, viu? Cuidado pra você não cair Pronto Ei Nossa, Karina Karina A mãe vai brigar Demais da conta Nathalia tá tomando banho Olha a bagunça Que a Karina fez Fez uma bagunça Meu Deus A mãe arrumou isso tudo, Karina E agora? Agora já está na hora Nós vamos buscar o seu tio, né? Uma hora ele chega Agora é 11.55 E ele chega em Lisboa Tem música em Lisboa Mas é pertinho 15 minutos Se não pegar trânsito Então Agora é sério Agora partiu mesmo Olha lá, Karina Seu tio Então Tá tudo bem? Tô Tá tudo Deixa eu pote tudo Karina Eu sou tio, Karina Eu sou tio, Karina Eu sou tio, Karina Eu sou tio, Karina Tô Tio, tio Tio, tio E aí, Karina? Não vai, mamãe. Deixa eu ver se está bem. Karina, depois a gente abre. Depois a gente abre, galera. Vou finalizar esse vídeo por aqui, que nós vamos comer. Tchauzinho, dê seu like. Ah, também ganhei presente? Achei que não. Onde fugiste? Pega isso pra ti. Isto não é pra ti. E este também é pra ti. Como? Só meu presente. Obrigado. E o baba? Vem aí, muito presente. Que isso? Que isso? Não sei, vem aí. Depois eu abro. Tchauzinho.